olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais aqui para terminar eu faço as três correntinhas aqui ó tem um ponto alto uma correntinha no na correntinha seguinte um ponto alto uma correntinha e termino com um ponto alto no mesmo lugar tá então olha só vou ficar aqui pra vocês verem o ponto baixo aqui no meio tá do leque três correntinhas ponto ver no ponto baixo três correntinhas ponto baixo no leque e assim por diante tá bom então aqui a carreira seguinte uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto ok uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo tá uma correntinha e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu já passei pra vocês tá então eu faço um ponto alto no ponto alto no espaço três pontos altos separado com uma correntinha uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto alto e assim por diante tá faço uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo tá então aqui para terminar uma correntinha tá então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ok então aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no espaço tá um ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha contando aqui de baixo para cima eu faço um ponto alto ok então a próxima carreira faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinha aqui no ponto baixo o ponto b uma duas três correntinhas e um ponto alto aqui no mesmo lugar aí eu faço as três correntinhas e o ponto baixo aqui no meio tá e assim eu vou aqui para terminar eu faço as três correntinhas tá então aqui ó tem um ponto alto uma correntinha na segunda correntinha tá eu termino com um ponto baixo ok então a carreira seguinte eu faço uma correntinha viro é que nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha e aqui eu faço um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá passa uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo e assim eu vou aqui para terminar uma correntinha e um ponto baixo aqui no ponto baixo tá então olha só aqui nessa carreira onde eu fiz o ponto ver tá então é daqui que vocês vão continuar tá então é dessa carreira em diante pra poder fazer reto uma duas três quatro correntinhas então vou repetir pra vocês mais uma vez aqui tá então aqui no mesmo lugar um ponto alto ok uma duas três correntinhas então aqui ó ponto alto um ponto ao seguinte um ponto baixo tá e assim por diante ok então quando for terminar aqui eu vou terminar da mesma forma aqui ó tá dessa carreira aqui em diante pra ficar reto tá bom eu vou dar uma explicação pra vocês de como estar fazendo essa blusa tá eu vou dar alguns exemplos por exemplo aqui o primeiro modelo você pode estar fazendo assim dois triângulos aqui debaixo do braço tá assim desta forma ok então pra você fazer a parte de cima você pode seguir fazendo reto tá até aqui ok e você pode estar fazendo a manga separadamente assim também reto tá bom bom a outra forma também que vocês podem estar fazendo essa blusa é o seguinte você vai medir o quadril tá assim e você vai fazer o triângulo como está a blusa na lateral bem aqui nessa parte você vê que é reto então você vai seguir fazendo reto tá bom ok e na parte de cima você também faz reto isso aqui aí a manga você pode fazer separadamente ok uma outra forma também que vocês podem estar fazendo essa blusa é assim você vai fazer aqui tá do tamanho ou um pouquinho maior que o seu quadril você vai fazer reto até debaixo do braço tá bom assim ok e depois você pode estar fazendo fazendo a manga fazendo a manga fazendo as correntinhas aqui então aqui nessa parte você vai fazer correntinhas ok o múltiplo do ponto depois eu vou estar explicando pra vocês como fazer o múltiplo do ponto tá aqui correntinha aí aqui você vai seguir fazendo reto e vai fazer assim ó duas partes iguais então eu já passei pra vocês como fazer o triângulo tá e reto então essa blusa é exatamente isso tá então primeira parte é essa do triângulo depois a segunda parte é essa que é reto tá e pra vocês vão ter que ficar fazendo emendas né então o que você vai fazer você vai fazer a correntinha aqui que depois eu passar para vocês como fazer essa parte tá então por exemplo você fez aqui as correntinhas e deixou aqui em espera nessa parte aqui você deixou em espera aqui desse outro lado aqui tá você vai amarrar o fio aqui ok e vai seguir fazendo até aqui as correntinhas a mesma quantidade que você fez do outro lado tá bom só que não esqueça tem sempre a correntinha que tem sempre a correntinha que tem sempre a correntinha extra ok então é aqui que você vai fazer a correntinha extra no final aqui ó tá bom aí você vai fazer carreira de ida ok e depois volta até chegar aqui na parte do ombro ok então é nessa parte você vai parar e aqui você vai fazer assim ó dessa forma tá bom e a outra parte igual ok então é isso no próximo vídeo estarei passando pra vocês é como fazer aqui né nessa parte tá bom e dando múltiplo pra vocês do ponto ok então até a próxima obrigada beijos e não esqueça de deixar no joinha não esqueça de deixar no joinha não esqueça de deixar no joinha